O livro clássico dos clássicos 100 anos de história escrito por José Lucídio de Oliveira, Carlos Celso Cordeiro e Roberto Vieira A obra compreende toda a história do confronto desde o primeiro jogo no dia 25 de julho de 1909 vencido pelo Náutico por 3 a 1 até o último, o de número 512 em 19 de abril de 2009 Eu fiquei muito feliz de fazer o livro clássico dos clássicos e era um sonho que eu vinha acalentando Então eu recebi o convite de Roberto Vieira para em parceria com o Lucídio, nós três fazermos esse trabalho Foi uma coisa muito prazerosa fazer e o resultado me deixou muito feliz Extremamente emocionante para quem é do futebol e gostaria que todo mundo estivesse presente aqui mas como não é possível, o livro na lojinha do Náutico vai ser comprado por você Estiveram presentes alguns dos jogadores que fizeram parte desta história como Caissara e Zé Maria zagueiros de Náutico Esporte, respectivamente, durante a década de 1950 Tem algum que você se lembra, assim, como especial? Tem um especial, foi numa noite, não sei qual é o ano o ano, cortava um pedinho para uma adeira para um alto o nosso goleiro em manga foi expulso o nosso outro jogador, o ponto esquerdo, que estava na época, foi com o ano e nós tiramos o gol e ganhamos o Náutico por 4 a 1 dentro do desafio Eu, Caissara e Mário Viana, quero ouvir Para você, ser parte deste livro também Para mim foi... Estou até emocionado, estou alegre por levar o vinho por estar numa festa tão grande como essa aqui na festa Para mim é uma grande satisfação Agora, para mim também é uma tristeza A gente tem um clássico atual que nem que tem é a briga de torcida que nem uma memória da nossa república é a amizade do seu servidor e a amizade dos jogadores É uma honra e com muito orgulho eu faço questão de aqui hoje estar presente para pelo menos falar para alguém que não conhece o mesmo histórico do futebol os momentos formidáveis que nós tivemos na nossa carreira profissional ora com a seleção americana ora com o clube da Unicato da Libre ora o esporte também tem os seus privilégios Vitória, Santa Cruz, enfim nós tivemos uma época do futebol sadio e hoje eu não vejo esse tipo de futebol sendo praticado não só no Brasil como no exterior o clássico dos clássicos que eu jamais esquecerei enquanto vida é triste foi o célebre jogo no qual jogando nos aflitos não no esporte quando o esporte jogava para o Nogutone para ser campeão do turno e o esporte aí na frente o nosso goleiro Manoelzinho mais tosse no tempo não havia substituição então foi o meu companheiro de clube Lula para o gol ficamos com 9 anos e ganhamos o clássico por 5 anos em 1951 foi campeão panâmica nesse ano? foi campeão além do mais além muito além do dever cumprido a satisfação de estar colaborando para a preservação da história do futebol penambucano o clássico dos clássicos não pode ficar como sempre jogo é um jogo centenário e que merece de todos nós os melhores aplausos e deve ser preservado a sua história que não está sendo agora através do nosso ministro do senhor do senhor Aplausos